Fala pessoal, eu sou Rafael Floreste da Brasil Peaces, sou um dos sócios diretores e nós somos uma importadora e fabricante de geomembranas aqui no Brasil e hoje eu vou apresentar uma da nossa linha de produtos que são as máquinas de solda essa aqui é uma máquina de solda por cunha, ela vem com a maleta, vem com todas as peças de reposição e nós fazemos a entrega técnica dela, então nós ensinamos você a soldar essa aqui é uma máquina nova, uma máquina de solda de 0,2mm a 1,5mm de espessura essa máquina serve para soldar qualquer tipo de lona e geomembrana que tenha essa espessura então ela solda o PP, o polietileno, o PAD, o polietileno de baixa densidade, PVC, PVC trançado, reforçado serve tanto para geomembranas quanto para lonas de banner, esses materiais, tá bom? então você pode trabalhar com lonas de cobertura para forro, lonas de cobertura para galpões lona então a utilização dela é de vários materiais e várias qualidades e espessuras de materiais em lona, tá bom? então, vamos lá, essa aqui é uma máquina da nossa linha mais barata, tá? essa aqui é uma linha profissional, porém uma linha um pouco mais barata por conta dela ser mais leve, menos robusta então essa máquina aqui você leva ela para campo, ela trabalha muito bem tanto que nós temos duas dela onde nós soldamos a campo, né? e ela é uma máquina por cunha ó, essa aqui é a cunha dela, vocês podem ver, certo? e esses são os roletes, tá? existe essa máquina em roletes de ferro ou de silicone dependendo do material que você vai soldar, pode ser em ferro ou em silicone, tá bom? bem, essa máquina, ela possui garantia de um ano, certo? então nós damos a garantia de um ano aqui pela Brasil Pieces nós fazemos toda a manutenção e tudo mais e hoje vocês vão ver ela rodando e funcionando, né? bem, ela vem com plug padrão internacional, certo? aqui a gente tem uma extensãozinha que estamos deixa eu dar uma olhadinha aqui, prontinho que os meninos estavam utilizando na nossa máquina de solda e como que ela funciona aqui você tem a manopla de fixação da sua mão e nós temos o botão de liga e desliga, tá certo? ligou a máquina? você vai visualizar no visor digital a regulagem e a temperatura, tá bom? então eu vou regular ela para 350 graus então você consegue regular para 350 graus então o máximo que ela chega são em 450 graus, tá bom? eu vou deixar em 350 para demonstrar ela fazendo a solda em um material que nós fabricamos esse aqui é o PVC trançado então ele tem tramas internas vocês podem ver que essas tramas internas aqui de poliéster, certo? não, material azul claro, azul escuro esse material aqui ele tem 0,9 milímetros de espessura tá bom? Jorge, você pega um paninho para mim? vamos lá primeira coisa ó, vocês estão vendo que ela está aumentando aqui então a cunha está esquentando então pelo visor você vai mostra para eles aqui ó você vai notar que está subindo velocidade agora e temperatura quando ela chegar na temperatura desejada pessoal vai aparecer o o visorzinho aqui vai ficar no verde essa luzinha verde vai acender que ela já está pronta para solda bacana ela já esquentou ela está na velocidade 1.2 bacana então ela já está pronta para solda uma máquina 100% nova vocês veem ela pela cunha que a cunha dela está virgem que a gente fala ela está nunca foi utilizada a gente vai utilizar aqui preparação do material um paninho porque se você solda com o material sujo assim essas pedrinhas elas vão ficar no meio da sua solda e isso vai diminuir a resistência do material tá bom? bem como que ela funciona também ela tem dois é dois fusíveis de proteção perdão eu tinha me fugido o nome dois fusíveis de proteção então que protege a parte elétrica da máquina certo? três rodinhas de apoio e a parte interna dela como que funciona aqui nós temos as correias que tudo pode ser trocado certo? nós temos todas as reposições todas as peças você vai começar a soldar a manoplinha vai para frente tá bom? então você vai entrar com o material aqui ó você vai entrar com o material por baixo e um material pelo outro lado por cima então essa máquina ela solda um material por baixo certo? estamos colocando posicionou ela e a gente vem com o outro material aqui por cima então ela faz uma solda cruzada certo? preparou o material posiciona traz ela de volta para onde você quer o início da solda levanta a manopla e ela automaticamente solda sozinha tá bom? então aqui ó vocês já podem ver a marca de solda ela é uma cunha dupla então vocês veem que ela faz duas soldas separadamente certo? e ó você pode largar a máquina que ela vai sozinha você só precisa ter uma pessoa né verificando se ela vai dar a saída no outro local então tudo ok máquina funcionando terminou a solda abre levanta a cunha e quero desligar pode desligar a máquina automaticamente terminamos a solda perfeito agora a gente vai verificar a qualidade de solda ó essa aqui é a solda do material pega pelo outro lado para eles verem tá vendo? o material 100% derretido né acabou de soldar ainda nem esfriou e você não vai conseguir abrir ela não tem como abrir solda com muita qualidade certo? então material 100% soldado perfeito acabamento impecável beleza gente? então essa aqui é a nossa máquina vocês precisando vocês podem tirar as dúvidas ou agendar a sua compra aqui na descrição do vídeo ou em algum local que estão os nossos números de contato nós exportamos para todos os países do planeta tá bom? então enviamos para todo o Brasil e todos os planetas e todos os países do planeta e não se esquece de se inscrever no nosso YouTube no nosso Instagram Facebook seguir a gente no LinkedIn e no TikTok né? estamos presentes aí nos melhores nos mais diversos estados e com duas unidades hoje uma unidade no Brasil e uma unidade no Uruguai tá bom? então conte com a gente trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Peace e aí e aí E aí